Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included, da nossa base das guerreiras, e como eu falei no final do episódio passado, provavelmente eu já estaria bombeando o petróleo bruto para o primeiro asteroide, mas eu resolvi mudar de ideia, resolvi mudar de ideia, não vou bombear mais o petróleo bruto, deixa eu até desconstruir a bomba aqui, eu trouxe aço lá do primeiro asteroide, acho que eu preciso trazer mais um pouco inclusive, e aqui eu vou mudar o esquema aqui embaixo, que eu ia descer aqui, mas eu vou mudar esse esquema aqui, eu vou cancelar essas construções aqui, e aqui, e também, é, é aqui, vou pensar em alguma coisa aqui. Então, falaram assim, ah Marcelo, você não faz petróleo um boiler porque você não sabe fazer. Bom, beleza, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui então, eu acho que eu preciso de um pouco mais de energia talvez, vai ser melhor ter um pouquinho mais de energia disponível, e eu acho que, eita, sabe nem passar fio, vai saber fazer boiler de petróleo, saber cozinhar petróleo, puxar o cabinho aqui, beleza, e, ok, vamos dar uma 10 aqui, limba, aí, beleza. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar trazendo mais uma pessoa, acho que dois vai ser pouco aqui pra cá, terminar aqui, hum, quase terminar, ó, já tô, já já vai vir, alguém vai mandar pra cá o, o etanol. Eu vou mandar mais um pra lá, eu vou mandar, vou mandar a Júlia, mais uma construtora. Opa, sufocando não, peraí, tomaduzinha, passa essa vergonha aí no crédito, no débito, né? Passa isso não, minha filha. Pronto, 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 pronto. Quem mais tá sufocando? É ela mesmo. Ela, simplesmente, ela não quer respirar, tá, ela desistiu. Falou, não, hoje não. É, aqui eu acho que não tem mais nada, eu mandei fabricar aço, então eu acho que eu vou levar mais um pouco de aço, tem 200 quilos aqui, mas eu acho que eu não tenho mais água fria. Não, tem sim. Não tá entrando água aqui. Falta é material aqui, que material que tá faltando, acho que falta... Mas eu vou levar esse restinho de aço que tem aí pra lá, acho que é só o que eu preciso, talvez. Colocar aqui metal refinado. Cadê? Não, metal refinado não, material fabricado. Aço. 10. Permitir uso manual. E tiro comestível, né? Burro. Aí. Então vamos trazer já, eu ponho comestível de volta e tiro o material fabricado. Entregaram só 100 quilos aqui, hein? Eu vi. Aí, Ariadne. Aí, 300 quilos foi pra lá, acho que tá bom, né? Acho que nem tem mais, é, não tem mais, foi tudo. Então agora não vai mais material fabricado, não permite uso manual. E manda comestível. Menos a carne. Beleza. Acho que aqui já dá... Ih, ela tá lá dentro do teleportador, esqueci dela, coitada. Vou teleportar. Vambora, Júlia. Brincar lá no outro asteroide agora. Vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui. Vamos ver se o Marcelão ainda sabe jogar esse jogo. Eu não tenho mais espaço aqui pra ela, acho que eu vou fazer outro restaurante aqui então. Vou fazer outro aqui. Aumentar essa sub aqui. Certo? E vou puxar... Aqui. Assim. Né? Aí, beleza. Ela consegue entrar com esse traje passando por aqui, mas de qualquer maneira eu vou fazer mais trajes aqui. Colocar aqui. Ainda bom. Constrói aqui. E faz mais um traje. Pra gente começar essa brincadeira. Certo? Tá em sub 9 aqui em cima, mas eu vou mudar pra 5 aqui de novo aqui, ó. Até que eu queria escavar um pouco de... Eu vou desligar isso aqui, eu não quero que produza mais petróleo. Pelo menos por enquanto. Esse aqui eu vou deixar desabilitado também. Eles não conseguem passar pra cá, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um boiler aqui, usando esse magma aqui. Eu acho que eu vou fechar essa área aqui também. Pra eu poder descer pra cá só com o traje. Vou pegar aqui o traje. Aí, boa. Já fabricou? Vai entregar quando estiver pronto. Está valendo aqui. Valendo, só falta plantinha. Pra ser restaurante. Perfeito. Tem que tomar cuidado com essa parte, que senão ele pode ficar preso aqui dentro, né? Mas eu acho que não vai acontecer, não. Eu fiz uma... Um airlockzinho aqui, né? Então essa bolinha de petróleo que está segurando tudo. E nós vamos brincar aqui agora. Deixa eu só pensar o que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar pingar o petróleo. Acho que eu vou usar a reta dessa escada aqui mesmo, ó. Então se o meu petróleo vai pingar aqui... Eu ainda não tenho rocha ígnea pra fazer os blocos aqui adiabáticos. O que eu posso fazer aqui? Eu vou usar essa parte aqui. Eu vou descer por... Eu não quero deixar cair petróleo aqui dentro, entendeu? Porque aqui dentro eu vou mexer... Opa, escaldando. Quem está escaldando? Aqui não. Aí, beleza. Tem três painéis aqui. Vou voltar lá. Ó, já tem... Está descendo aqui já o etanol, ó. Devagarzinho ele está pingando aqui. Está tomando espaço. Tem que deixar ele pingar mais um pouquinho. Mas eu acho que já dá pra poçar o mouro aqui também, ó. Vai já fechar essa parte aqui. Vou trabalhar nas duas bases ao mesmo tempo, né? Pra não perder tempo. Baixa prioridade. Nenhuma entrega. Tem que ativar aqui. Aí. Ela não desista. Ela quer entrar ali pra fazer esse negócio. Não tem jeito. E aí eu posso usar esse espaço aqui então pra fazer plantações, né? Em vez de fazer... Cozinhar petróleo. Eu tinha até deixado pronto aqui já o... Deservatório, mas eu vou... Não, deixa aqui que vai ser petróleo normal aqui. Ele não. Ele não está passando aqui, ó. Porque eu fiz os trajes. Construir tudo isso aqui. Deixar esse material disponível de novo. E aqui volta a ser 9. Aí. Tá 8, né? Tá levando a cada 3 ciclos. Beleza. Tá perfeito. 3,8 mil calorias lá no outro asteroide. 6 mil calorias. Tá ótimo. Aí você fecha o caminho pra comida, né? Boa. Vamos lá. Vamos começar isso aqui. Deixa eu pensar aqui que eu vou aprontar aqui. Eu vou usar essa área aqui. Ainda não tenho a quantidade que eu preciso de rocha ígnea. Eu vou entrar aqui então, ó. Já que eu não queria entrar desse jeito aqui porque aqui está no vácuo. Eu não queria perder esse vácuo. Mas apesar que aqui também tem dióxido de carbono, então que se dane, né? Descer aqui. E pegar essa rocha ígnea aqui pra começar os trabalhos. Vou abrir essa área aqui. Vou abrir aqui também. Então vou tirar isso aqui. Passar por aqui. E remover tudo isso aqui. Opa, tem mais rocha ígnea aqui. Vamos lá, galera. Vamos trabalhar aqui. Só pra eu começar a medir aqui, eu vou colocar um bloco que é adiabático, mas não é do material que eu vou usar. A chamar fica o pior de todos. Acho que o melhor que eu teria aqui seria o granito. O que eu vou fazer aqui é o... Eu quero que pingue nessa reta aqui, ó. Quero que pingue na reta dessa escada aqui. Mais ou menos assim. Então se eu for fazer aqui uma super pressurização, eu quero com 4 de espaço. Vai pingar aqui, então essa área vai ficar disponível. Então é o 2, 4. Então essa porta vem aqui. E essa porta vem aqui. E esse bloco... Isola essa área aqui, ó. Porque aqui... Ah, falta uma pesquisa, né? Eu não tenho ainda o... Negocinho de gás. Cadê? Cadê? É uma pesquisa bem básica. Aqui, ó. Rapidinho vai fazer essa pesquisa. Isso aqui é mais pra cima um pouco, pelo visto, então. Porque esse aqui vai ser a altura que o gás vai escorrer. Aqui vai ter que ter um degrau. E aqui já vai as portas. Na verdade não tem degrau aqui, né? Ou tem? É um bloco pra cima, então, ainda. O degrau é aqui, ó. Aqui é o degrau. Várias mecânicas serão aplicadas aqui, então prestem atenção. Aí, já... Acho que já liberou aqui um pouquinho de bloco. Beleza. Tira aqui, tira aqui. Ó, fez a pesquisa já, muito rápido. Oxe a ígnea. Até aqui. Até aqui. Aqui. E aqui. Aqui eu vou armazenar o meu petróleo. Ele tá muito baixo, ó. Vou ter que levantar esse petróleo aqui, ó. Então eu vou fazer diferente. Deixa eu abrir essa parte. E fazer uns blocos aqui. Pode ser granito? Deixa eu arrachar a ígnea. Subir mais um pouco isso aqui. E aí eu vou descer por aqui, ó. É. Aí, ó. Deu bom aqui. Onde é que tá a temperatura? Acho que deu uma baixada aqui na temperatura. É, aqui tava vermelho, né? Podia até descer esse material aqui depois, ó. Só que aqui é prioridade 4, né? Tem mais etanol pra descer? Tem aqui, ó. Descer junto com essa água aqui. É subir 4 também. Opa! 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 Peraí, deixa eu ir lá. Eu deixei o negócio lá pingando lá. Ok, ok, ok. Chega, chega, chega. Chega. Pode desconstruir. E pode parar de pingar etanol aí, mano. Quanto deu embaixo? Ah, 10 quilos. Tá bom. Tranquilo. Aí, com isso agora eu posso... Eu já limpei aqui dentro, então já posso tirar esses dois caras aqui. E esse bloco aqui também. E esse bloco aqui também. Vai ter mais um de altura. Mais dois, na verdade, né? É, mais dois. Não, é só mais um mesmo. Vou botar uma torneirinha aqui. Essa água poluída não vai poder ficar aqui, não. Aí, beleza. Agora eu vou começar a fechar aqui, né? Pra tirar o... Gases errados daqui. Aqui não. Assim. E aí eu vou fechando fazer a mesma coisa que eu fiz pro outro lado. Mas aqui não é o... O objetivo aqui desse... Desse episódio, né? O objetivo desse episódio é aqui. O negócio é aqui. Eu vou me situar aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Verdade 9 aqui. Essa escada vai descer aqui. Fiz a pesquisa e eu não mandei ele construir ainda. O botijãozinho aqui. Aqui. Aqui eu vou armazenar o petróleo. O maior problema do boiler de petróleo, né? Que o pessoal sempre acaba se enrolando. É o fato do petróleo, depois de cozido, ele sair a 400 graus. Esse é o maior problema de todos, né? Porque nem a bomba de aço consegue lidar com essa temperatura. Então o que o povo acaba fazendo? Coloca ele por o petróleo bruto, passando por dentro de canos radiadores. E passando por dentro do petróleo... Passando por dentro do petróleo quente. E aí cruza, né? Os dois se cruzam. Fazendo com que numa ponta saia o petróleo frio. Não é frio não, né? Numa temperatura que a bomba de aço consiga puxar. E na outra ponta o petróleo já vem puxando a temperatura, o petróleo bruto. E ele caia no lugar onde é pra cozinhar. Isso é o que praticamente todo mundo faz. Alguém desenvolveu esse método e todo mundo copia. Eu... Deixa eu ver. Não, esse método eu nunca usei. Não usei. Esse que eu tô falando agora, que quase todo mundo usa, Eu não faço esse método. Eu faço... Sempre eu invento alguma coisa diferente. Nesse caso aqui agora, A minha ideia é fazer essa transferência de temperatura. É claro, né? Eu não sou mágico. Fazer essa temperatura de transferência. Mas só que sem bombear. Sem gastar com o bombeamento. Porque senão eu vou ter que puxar esse petróleo com uma bomba. E jogar pra lá. Ah, Marcelo, mais eletricidade é infinita. Não dê essa desculpa, que essa desculpa é minha. Essa desculpa é minha. Essa desculpa é eu que inventei. Tá? Eletricidade no jogo não é problema, realmente. Mas aqui eu vou diminuir a quantidade de processos, fazendo dessa maneira aqui. Tá? Então isso é importante, né? Quanto menos processos, melhor. Deixa eu subir isso aqui. Mais um de altura. Vamos trabalhar com sub-10 aqui. Já estão zeradas de estresse. Tá tranquilo aqui. Aqui tá de boa. Tem comida. Ih, tá bonito aqui de trabalhar com elas. E mais um de altura. Acho que aqui eu consigo fazer um Warlock. Tirar esse... Não, peraí. Ah, esse pouquinho de petróleo não tem problema. Eu vou até usar ele. Pra eu poder chegar até aqui, ó. Ah, peraí. Opa! Peraí. Vamos colocar aqui essa porta aqui. Vamos espelhar esse troço aqui, pô. Assim. Esses aqui eu posso remover agora. Esse aqui vai aqui. Opa! Opa! Esse aqui vai aqui. Eu preciso fechar aqui embaixo com blocos... E abate? Pode ser, né? Pode desenraizar aqui tudo. Pode desenraizar aqui tudo. Aí aqui... Preciso pôr porta aqui embaixo? Não. Aqui embaixo eu não preciso pôr porta. Eu preciso pôr um bloco aqui. Aqui eu vou armazenar o meu... Aqui eu vou armazenar o meu... O meu petróleo refinado. Desse lado esquerdo. E do lado direito eu vou armazenar o petróleo bruto pra trocar a temperatura entre os dois reservatórios. Então a bomba vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. Ou talvez aqui no canto. Porque aí eu posso pegar o petróleo daqui e ainda devolver um pouco de temperatura pra ele aqui nesse lado aqui. Mas a ideia é sair daqui já com o petróleo já cozido, né? Já no esquema já. Então eu vou entrar por aqui. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa aqui. Beleza? Esse airlock aqui é de propósito. Eu até abri aqui, ó. E eu quero que esse cara aqui... Que o petróleo dele pingue aqui direto, ó. Quero pingando aqui, ó. Nesse ponto. Importante ficar no vácuo. Tá, tem um pouco de óxido de carbono aqui embaixo. Vai me atrapalhar? Nessa quantidade eu acho que não. Mil gramas. Tem um quilo aqui, né? Nessa quantidade eu acho que não. Eu acho que dá pra... Dá pra brincar aqui. Aqui eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Abrir aqui. E abrir aqui. É bom que os duplicantes vão poder andar tranquilo aqui por dentro. Aqui, ó. Vai ficar disponível... Os duplicantes andarem aqui de boa. Vamos... Deixa eu ver. É. Aqui eu tenho que escavar tudo agora. Aqui é petróleo mesmo que vai ficar. Petróleo bruto. Aqui tá errado. Aqui tá errado. A pressão aqui vai... Vai explodir, né? Fazendo caquinha. Abre aqui, abre aqui. Pode ser de pé. Aqui, ó. Aqui sim, ó. Agora eu joguei certo. Eu joguei direito. Agora aqui também mais dois. Vai ficar quatro de tamanho. E aqui eu posso até fechar ainda aqui assim, ó. E aqui também eu vou fechar pra não arriscar. Aí, ó. Agora sim. Quatro de tamanho. Dá pra pôr a bomba, fazer automação. Sobra espaço pra um monte de coisa. Vinte por cento de estresse. Beleza. Dá pra continuar usando a sub-10 ainda. De boa. Construção. Aqui. Pimba. Vai. Regaça. Se eu conseguir manter esse dióxido de carbono aqui, é melhor ainda. Eu não quero que esse petróleo entre ali. Esse petróleo aqui eu não quero. Vou secar. Esse aqui, o refinado. O bruto não tem problema. Aqui vai ser a câmara do bruto mesmo. Na verdade, essa porta aqui não é nem pra eles passarem por aqui, né? Cancela. Pode até trancar essa porta aqui. E aqui, em vez de eu secar... É isolar logo tudo. Igual eu fiz do outro lado ali. Beleza. O dióxido de carbono eu já tenho disponível aqui. Lembrando que eu tenho que deixar aqui dentro no vácuo, tá? Porque como eu vou trabalhar com alta temperatura... E esse bloco aqui é bloco errado. Esse bloco aqui... Tá, pelo... Eu posso até deixar esse bloco porque eu vou trabalhar com vácuo aqui embaixo. Então não tem problema não usar esse bloco aqui. Poderia usar ele em tudo aqui embaixo aqui. Como eu vou mexer no vácuo, então não vai ter muito problema não. Ó, o estresse tá caindo em vez de subir. Perfeito. E agora, Marcelo? O que você vai aprontar? Eu vou colocar aqui... Eu vou trabalhar com... Corta de aço. A porta que vai encostar lá no magma... Ela tem que ser de aço. As outras portas, elas podem ser todas de ferro. Só que a condutividade é um pouco menor. Sobra ainda. Não sobra pra eu construir uma bomba. Vou trocar as duas do meio. Não, vou trocar todas essas aqui pra de ferro. Acho que dá bom. Acho que vai ser até melhor porque aí a condutividade... Porque a temperatura é muito alta. Assim, ó. Tá, e aqui eu vou abusar de uma mecânica aqui. Desenraizar. Ninguém desenraizou ainda. Tá todo mundo... Ninguém quer trabalhar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um sensor de temperatura... Tudo de aço aqui, né? Um sensor de temperatura no bloco de... Não lembro. É, no bloco de cima. Um sensor hídrico no bloco de baixo. Assim. Aí esse cara aqui, ele vai controlar as duas portas do meio. Não posso conectar ainda, porque senão vai trancar, né? E esse cara aqui... Ele vai controlar a caída da água. Por enquanto fica aqui. Hum... Como é que eu vou jogar essa água aqui? Ah, já sei. Vou tirar esse bloco daqui. Beleza, um gás eu já tenho. É o dióxido de carbono. E é bom que tá numa quantidade baixa, que aí eu consigo treinar rapidinho aqui com uma bomba de aço. Né? Pode ser até com uma bomba normal. Antes de começar a trabalhar aqui o material. O que é isso aqui? É aço? É aço. 10 quilos. Já tão jogando aço fora. Eles não tão conseguindo liberar o traje, ó. Já não tá mais valendo a pena manter eles trabalhando na sub-10 aqui. Eles não tão conseguindo liberar o traje pra encher. Deixa eles carregar o traje de novo. Deixa eu colocar 9. Pra descarregarem o traje outra vez. Vou dar uma olhada lá. Tem alguém preso, hein? Josiane, minha filha. Aqui, filha. Desconstrói. Alguém tá vindo. Né? A Jana. Tem duplicante ocioso aqui. Eita! Sub-10! Ih, caramba. Te zoaram aí, mano. Consegue sair daí por aqui? Consegue, ó. Aí, pronto. Resolvido. Vai comer. É que tá na sub-10 do outro mapa. Carregou os trajes todos? Ixi, Maria. Desistiram de... É, o estresse já foi pra 41. Nesse meio tempo aí, o estresse já... A Josie deve estar com fome. Foi ela mesmo. Tá. Esse petróleo tem que sair daqui. Esse petróleo tá errado. Esse aqui tem que, urgentemente, tirar ele daqui. Aqui tem quanto de petróleo? 530 e poucos quilos. Esse petróleo aqui... Pra eu tirar ele mais fácil... O certo aqui é eu tirar esses blocos aqui e secar ele na mão. Vocês vão ver acontecer um glitchzinho aqui que pouca gente conhece. Ele é recente, esse glitch, tá? Esse glitch não existia. E vai ser eles construírem através da porta lateralmente. Já, já vocês vão ver acontecer. Tem que tirar esse chumbo daqui, ó. Esse chumbo não pode ficar aqui, não. Deixa eu começar a enviar lá pro outro asteroide. Permitir o uso manual aqui. Manda pra lá... Chumbo eu preciso mandar pra lá? Não. Pelo menos por enquanto, não. Posso mandar pra lá o quê? É, fóssil, né? Mineral bruto. Pode começar a mandar o fóssil pra lá pra continuar a produção de aço. Aí, beleza. Agora o traste tá sendo recarregado. Tirar esse chumbo daqui, ó. Ele vai me dar problema. Ali é a temperatura. Ali é a temperatura que o chumbo... O chumbo não aguenta, não. Pode dormir, gente. Ih, faltou uma cama, hein? Ninguém viu. Ninguém viu que faltou uma cama. Tem que ligar isso aqui na eletricidade. Mas aqui é... Sub 9, né? Não precisa ser 10, não. Não tem pressa, não. Aí, pronto. E aqui é a cama da... Júlia. Pronto, Júlia. Tava dormindo no chão. Nem me toquei quando você tava dormindo ali. Ó, esse é o glitch, ó. Já tá acontecendo, já. Ó. Estão executando tarefas através da porta. Esse glitch era comum... É... Ó lá. Esse glitch era comum com a porta deitada, né? Indo pra baixo. Mas agora, por algum motivo, a Clay aumentou o glitch, né? Em vez de tirar o glitch de fora, agora o glitch aumentou lateralmente. Então, agora você pode escavar, por exemplo, o magma aqui, sem que o magma encoste em você. Olha aí, que beleza. É... Aqui. E aqui. Sub 10 de construção. Beleza. Eu tenho que inverter esse sinal aqui. Pra porta ficar aberta. Né? Senão ninguém vai vir construir aqui. E aí, depois que construir, eu bloqueio essa passagem, né? Bloqueio essa porta. Qual que é o problema aqui de construir essa porta? Que já não, ainda não posso. Eu tenho que preparar aqui o outro lado aqui primeiro, ó. Deixa assim por enquanto, ó. Ó, ninja. Ó o ninja em ação. Ó. Ah, ninja, né? Ó. Confia? Só confia na Júlia. Aí, tranca ali por enquanto. Beleza. E agora a gente tem que terminar esse outro lado aqui agora. Deixa eu tentar agora secar isso aqui. De uma maneira... Aê, boa. Vamos lá. Eu preciso de dois esvaziadores aqui. Pra fechar o glitch aqui, né? Um de cada lado. E depois bombear. Mas aí você tá de sacanagem, né? Que eu ainda tô jogando material aqui. Todos. Isso aqui vai me atra... Caramba, eu construí no pior lugar, né? Ah, Marcelo, viu? Subi 10 e coleto isso aqui, ó. Tirar esse material daqui. Aí, beleza. Isso, seca tudo. Tirou todo o material dali. Agora deixa eu desconstruir essa bagaça aqui. E subir um pouco mais essa... Essa parede aqui. Talvez vai me ajudar. Eu não tinha pensado nisso, mas agora olhando desse jeito aqui... É... Provavelmente vai me ajudar isso aqui. Tô lá isso aqui. Aqui eu tenho que deixar. Estresse 34%. Dá pra abusar mais um pouco. Então aqui eu vou querer que seja o seguinte. Toda vez que a temperatura ficar acima de 400 graus... A porta abre. E aí para de transferir temperatura. E aqui, toda vez que... Ficar acima de... 800 quilos? 700 quilos, né? Porque o petróleo... O petróleo... O petróleo refinado, ele... Tem uma... Uma aglutinação diferente aí. Ele vai até 740, eu acho. E o petróleo bruto vai até... 800 e... Não lembro. 870. Acho que é isso. 870. Então aqui eu quero que jogue petróleo bruto. Sub 9. E aqui eu quero que jogue petróleo... Normal. Sub 9. Tem que secar esse petróleo bruto que tá aqui. Pra não atrapalhar. O que aconteceu aqui? Ai, caramba. Essas portas aqui tinham que estar tudo bloqueadas. Tranca. 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 E tranca. Vai me atrapalhar esse petróleo aqui? Sim. Preciso tirar ele daqui urgente. Ou deletar ele. Se ele não quiser sair daí, eu vou ter que deletar. Acho que agora deu bom. Beleza. Agora eu preciso trazer mais um gás pra cá. O glitch já tá aplicado aqui, né? O gás já tá preso. Ó, o gás já tá preso aqui, ó. O dióxido de carbono, ó. Eu só preciso... O problema de ser o dióxido de carbono aqui é que ele pode ser deletado. Vamos lá. A Julia... Quem é que tá nesse asteroide aqui? Tô olhando pelo lugar errado. A Bruna, a Julia e a Nicole. A Julia... Não. A Bruna... Também não. A Nicole... É, que elas estão sem moral que eu não tô deixando elas ir lá... Comer, né? Alguém vai ter que pular nessa granada aí. Eu tenho o gás já aqui, ó. Já no esquema. Alguém vai ter que pular nessa granada aí. E aí vai ser a Julia. Ela que tem dois pontos disponíveis. Pra poder limpar o encanamento. Poderia usar também o enchedor, né? Também não precisa gastar a ponta assim, Marcelo. Ela quer ser burro. Volta pra cá. Vamos usar o enchedor de botijão aqui. Vamos jogar com a cabeça, né? Deixou o enchedor de botijão disponível aqui. Liga aqui. Liga aqui. Aí, beleza. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Deixar o botijãozinho disponível. Vai. Perfeito. Agora eu tenho oxigênio. Vamos lá. Vamos aplicar aqui dos dois lados aqui. Gás respirável. Oxigênio. Sub-10. Sub-10 aqui também. Ativar, né? Volta a engarrafar. Dos dois lados. Só não tem o gás ainda. Por isso que... O tijão de 25kg de oxigênio. Aí, boa. Ah, soltou do outro lado. Mardita. Já deu? Aqui já deu. Só parar. Já deu também. Parar. Perfeito. Já era. Tá aplicado. Ok. Finalizar por aqui. A gente continua no próximo episódio. Valeu. Falou. Vai. ezu. Apa a gente já deu o Cara? Olha. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.